Furro Córdoba, Virídico Angola, é arte, 2005 O IPAP é arte, não comerciou, está acima dos sons pessoais Fama dinheiro, votos em jornais, IPAP é a glória dos MCs reais Das remessências das raízes culturais, IPAP é arte, não comerciou Está acima dos sons pessoais, fama dinheiro, votos em jornais IPAP é a glória dos MCs reais, das renessências das raízes culturais Música, alimento, IPAP é o que vivo, visão, arma, realidade poderosa transmito Palavras, intensidade, inteligência, solta versículos, melodia, sinfonia como os versos que eu recito Só precisarei de livros para identificar este difícil, ideias inteligentes para juntar os sufixos Verídico, metaforicamente me justifico, materialmente pobre, mas lírico, poético, rico Tenho uma qualidade, não aceito conformismo, não mendigo, protesto porque é ilícito Filipe, quando a suscitibilidade me surge, ou quando o estômago vazio de fome urge A.k.a. sabedoria loca, provoca a mutação da tua filosofia boba Eu represento, represento sofrimento, sereno descongelo o ódio congelado no meu peito Não me entrego de corpio, mas naquilo que faço Danos cerebrais de saudade surgem durante anos, passos rasos Eu não retrato, eu sou retrato, ecos e factos dos laboratórios não revelados Tiro cada vez mais a mão da palmatória, sigo simplesmente a história que se desenrola Não preciso de um diário, eu tenho a música, onde eu componho temas do Outora Durante 23 pilares eu aprendi, se o mal se manifesta temos que cortar pela raiz Tenho autoestima, não me associo, independência prefiro caminhar sozinho Teve um dia o diabo me telefonou, disse-me que um contrato me preparou Propôs fama, roupa, carro e mulher, em troca disso minha personalidade tinha que vender Não estou a perceber, por favor me clarifica o que estás por aí a dizer Não preciso dessas cenas pra ter mulher, prevalecer underground niggas até morrer O hip-hop é arte, não comercio, está acima dos sonhos pessoais Com a má dinheiro, votos em jornais, hip-hop é a glória, duzentos e seis reais Das renascença e das raízes culturais O hip-hop é arte, não comercio, está acima dos sonhos pessoais Com a má dinheiro, votos em jornais, hip-hop é a glória, duzentos e seis reais Das renascença e das raízes culturais Extravagância, alto o perfil mostrado, a cortina clara, trabalhar sem ser remunerado Trabalho de locos, não tem presente nem passado, rendimento ou produto, o resto já está planeado Trabalho de locos, focos, fidelidade e esforço, soldados do subsolo, magnifico com mais se são poucos Quatro elementos num só, discernimento eu foco, não me equivoco, futurologo do protocolo Aniquilação da atmosfera fictícia, desacredita com a realidade, mano se fixa Realiza que não apenas a música que nos liga, trabalho de locos, tem fibras, não verbas vivas Tudo uma sílaba, não sabes como soletrar, interpretar os aspectos que na mente estão a vibrar Uns gastam seu tempo e procurar lugar pra estar A flutuar, a toa, como eu ensino o mic, não tem nada pra improvisar A mente está tensa, como a tesão da Viagra Não tenho tempo pra branca, escravizaura Senta a positividade da aura, emancipa Revolua, eventos e solidários, participa em várias alas Crônicas, enciclopédias ocultas Trabalho de locos, são como rupestres em grutas Fumo intenso, incenso, conversas e entretenimento Tu não entende o momento, não é o tempo certo Espinhos das bibliotecas, quero ter algo no bolso Trabalho de locos, é um prototipo, moço Não me importo com estilo, me arrisco Sou Pepe Telofir, estou me interando, sou próximo livro O hip-up é arte, não comercio Está acima dos sons pessoais Pessoal, fama dinheiro Votos em jornais Hip-up é a glória dos MCs reais Das renaissance e das raízes culturais O hip-up é arte, não comercio Está acima dos sons pessoais Pessoal, fama dinheiro Votos em jornais Hip-up é a glória dos MCs reais Das renaissance e das raízes culturais Yau, yau, yau 2005, mais uma vez estamos aqui conectados Desventar segredos, frio de que curro Curro, mano Muito obrigado por me ajudar a trazer essas ideias do papel Pela paciência, o entusiasmo Por me acreditar que vivo, não seria capaz Yau, mano, muita paz aqui O planeamento foi feito E pros meus mano em Angola, ya Filhos da Alaeste Obrigado por me conceder Essa espiritualidade revolucionária que eu tenho hoje MkR, MCK, Quaco, Banza, Mayomona, Vunda, Peixinho, Dinho Meus manos continuam na trincheira Yau, membros da Uru, Kisans, Dega, Popula, Rangel Yau, Kiddy, Claudia, Manuxa, CMC, PM, Jay, Verbaldi, Luês e Chulais Yau, yau, niggas, LSK, Manos da Espanha Estamos todos unificados Mamo foi planeado e desvendado E por mais da Inglaterra Daring, Blind Alphabet Mr. Scaramanga Marcelo Yau, Manos, aqui também vai um Uhuru Tchau Tchau